Sejam bem-vindos, estudantes! Eu sou Antônio Baiocco, professor de Educação Física. Estaremos juntos nessas férias para aprendermos a exercitar em casa. Na interação de hoje, vamos precisar de cinco cones pequenos, que podem ser substituídos por garrafa PET ou qualquer outro objeto para a demarcação do espaço. Nosso programa vai ser bem movimentado, então separe sua garrafa de água e uma toalha. Mesmo de férias, não podemos nos esquecer de preencher a nossa lista de participação. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Não se esqueça, estamos aguardando o seu registro. Mais um recado. Caso tenha vídeos ou fotos realizando as interações dos nossos programas, vocês podem enviar para o nosso WhatsApp. Anote o número. 27 99 66 10143. De novo, 27 99 66 10143. Ficaremos muito felizes em receber suas fotos ou vídeos. Neste programa, vamos praticar alguns exercícios com obstáculos. Esses objetivos vão demarcar nossos trajetos durante o treino. Acredito que vocês estão achando muito fácil, não é mesmo? Mas posso garantir a vocês que teremos uma surpresa e algumas risadas. Nosso objetivo com esse treino é Melhorar o equilíbrio, melhorar a agilidade, a velocidade, a mobilidade, a coordenação motora e a força de reação. Após lhes passar todos esses benefícios, quero estimulá-los a iniciar uma atividade física, seja ela qual for. As nossas interações de férias vêm com o intuito de melhorar nossa qualidade de vida. Atenção! Vamos precisar de 5 cones. No estúdio, só consigo usar 4. Uma garrafa de água para hidratação. Uma toalha de rosto para enxugar o suor. Lembrando a vocês que cada um de nós temos nossas limitações. Então é importante frisar que cada um vai no seu ritmo, que está adaptado. E ao perceber sua evolução, poderá ir aumentando o ritmo e o tempo de execução. Estudantes, serão 5 exercícios. Cada exercício terá 40 segundos de prática e 20 segundos de descanso. Beleza? Agora, faremos apenas uma passagem. Caso queira continuar aí na sua casa, você pode ficar à vontade e não se esqueça de se hidratar. Primeiro exercício, zig-zag lateral. Vou soltar o tempo no meu relógio e vamos iniciar, beleza? Isso, dois para um lado, dois para o outro. Boa! Cada um vai de acordo com o seu ritmo, como já foi falado, beleza? Isso, lembrando, em 40 segundos. Boa! 20 segundos. Sem encostar no cone. Dois para um lado e dois para o outro. Boa! Respirou. Já, já vamos para o nosso próximo exercício. Eu só vou demonstrar, beleza? O próximo será frente e costas. Beleza? Vamos lá, prepara. Falta mais alguns segundos. Frente e costas. Frente e costas. Não encostar no cone. Manter. Beleza? Coordenação. Ter noção de espaço, beleza? Como já foi falado. Ah, eu consigo fazer mais. Beleza. Passa para a nova série. Fez os cinco exercícios? Faz novamente. Coloca a musiquinha que você gosta aí na sua casa. Boa! Está dando, hein? Gosta? Boa! Respirou. Pega a aguinha. Hidrata. Nosso terceiro exercício será a corrida frontal. Vai até o laranja. Volta. E vai até o branco. Beleza? Volta de costas. Laranja. Volta. Branco. Beleza? Vamos? Laranja. Branco. Vai! Volta devagarzinho, respirando. Laranja. E vai ao branco. Volta devagar. Incisa até o laranja. Voltou de costas. Branco. Respira. Volta respirando e foi. Vamos parar não. Mas cada um no seu vídeo. Mais cinco segundos. Foi. Boa! Respira. Respira. Estamos já no quarto exercício. Ela vai ser a corrida lateral. Vou. Vou tudo. Vou até o meio. Volto. Volto. Beleza? Respirou. Vou no meio. Volto. Boa! Meio. Volto. Foi. Meio. Volto. Boa! Meio. Volto. Boa! Meio. Volto. Boa! Cada um faz do ritmo que achar que consegue. Beleza? Lembrando para não exagerar. Sempre hidratando. Beleza? Está dando? Mais uma. Boa! Nosso quinto exercício vai ser o trote livre. Vou de frente. Volto de lado. Trabalho de força. Frente novamente. Beleza? Um pouquinho mais devagar. Vamos lá, hein? Foi. Vou iniciar esse trote livre lateral. Boa! Vou botar dez segundos. Lateral, dez segundos frontal e dez segundos de costas. Boa! Mais um pouquinho. Boa! Sem parar, hein? Boa! Frente. Vamos lá! Está acabando, hein? Costas. Girou. Boa! Beleza? E assim encerramos nosso exercício. É isso aí, estudantes. Chegamos ao fim da nossa interação. Espero que tenham gostado e que de alguma forma esta interação tenha reflexo positivo na vida de vocês. Estou aguardando o seu vídeo com suas opiniões sobre o que achou do nosso programa. Adoraria ter essa devolutiva pelo nosso WhatsApp, que o número é 996610143. Repetindo, 27996610143. E também pelas nossas redes sociais. Só conferir o QR Code aí na sua tela e eu fico esperando por vocês. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Um grande abraço do professor Antônio e até o nosso próximo programa. Tchau!